Saudações águias, vamos para mais uma aula de revisão de matemática. O tema de hoje é porcentagem com valores de acréscimos ou descontos. É importante lembrar que essa aula apenas é uma revisão. É importante que você tenha alguns conhecimentos prévios, como regra de três, conceitos de operações de adição, subtração, divisão e multiplicação. Leia sempre seu material didático, ele é seu professor particular. E também busque outras fontes de informação, de preferência, livros impressos, revistas que falem do mesmo tema, pois o mesmo tema pode ser abordado de maneiras diferentes e isso pode tirar uma dúvida que você, caso você tenha, ou te dar um novo encaminhamento para você entender uma matéria já explicada de uma forma diferente. Tire suas dúvidas com seu professor e também com seus colegas de classe. É importante lembrar que o estudo é coletivo, mas a aprendizagem é individual. Nosso problema hoje indica a seguinte questão. O preço de uma mercadoria com um aumento de 20% passou a custar 72 reais. Qual o preço dessa mercadoria sem o aumento? Então vamos analisar, vamos pensar, vamos analisar. O preço de uma mercadoria com um aumento de 20% passou a custar 72 reais. Essa mercadoria custava x e a gente não sabe qual que é esse valor. Só que esse x representava quantos porcento desse valor? 100%. Só que ela teve um aumento. Então é x mais 20% de aumento. Então eu tenho x mais 20%. Essa mercadoria passou a custar agora 120% do valor. Mas é importante a gente entender isso. Por quê? Porque aqui agora eu posso montar uma regra de 3 de uma maneira bem simples de resolver esse problema. Como que eu monto essa regra de 3? Vamos dividir em duas colunas. Porcentagem e valores. 100% da mercadoria representava um valor x que eu não sei qual que é. Estou procurando. Como ela sofreu um aumento de 20%, ela vale agora 120% do valor de x. Qual que é esse valor aqui da mercadoria já com os 20% de aumento? O enunciado já me deu a resposta que é 72 reais. Então 100 está para 120 como x está para 72 reais. Eu quero descobrir esse valor aqui antes dele sofrer um aumento. O que eu faço? Eu faço uma multiplicação de forma cruzada. Eu faço 100 vezes 72 e 120 vezes x. Então a primeira coisa que eu vou fazer é 120 vezes x. Então eu coloco aqui o valor de 120 vezes x. Que é igual a 100 vezes 72. Ah, Rogério, quanto que é 100 vezes 72? Existem várias maneiras de você fazer essa conta, né? Então vamos lá. Você pode fazer 72 vezes 100, por exemplo. Ou 100 vezes 72. Fica a seu critério. O resultado vai ser o mesmo. Geralmente a gente monta dessa forma que fica um pouco mais curto. Então vamos lá. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Mais 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. Então eu vou chegar ao resultado de 7.200. Ah, Rogério, não era mais fácil, já que é multiplicado por 100, e eu acrescentar apenas dois zeros aqui depois de 72? Também pode. É uma questão de adaptação. Tem algumas pessoas que não enxergam dessa maneira e acham mais fácil fazer a conta. Não é vergonha nenhuma. O importante é a gente tentar chegar no resultado correto. Então vamos lá. Eu tenho, continuando aqui minha equação, eu tenho 120 vezes x, que é igual a 7.200, que é o resultado que eu cheguei agora. E agora, Rogério, o que a gente faz? Agora eu vou fazer 120 dividido por 7.200. Então eu tenho que o valor de x é igual a 7.200 dividido por 120. Rogério, por que é dividido por 120? Porque eu estou aqui multiplicando, ele está multiplicando x, ele passa por outro membro com a operação inversa. Qual a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então eu posso fazer essa divisão. Ah, Rogério, como que eu faço essa divisão? Existem, mais uma vez, existem algumas formas da gente estar pensando. Eu posso tanto cortar os dois zeros. O que seria cortar os dois zeros que a gente fala? Então se eu tenho aqui, 7.200 dividido por 120, eu posso cortar os dois zeros para facilitar minha conta. Mas, Rogério, o que é cortar os dois zeros? Quando eu tenho um número zero no final do primeiro número e um número zero no final do segundo número, eu posso dividir isso aqui por 10. Quando eu divido 120 por 10, eu vou ter 12. E quando eu dividir 7.200 por 10, eu vou chegar no resultado de 720. Isso me auxilia na hora de fazer a divisão. Agora eu vou ter 720 dividido por 12. Quanto que é 720 dividido por 12, Rogério? Você vai lá colocar 720 dividido por 12. Vamos fazer a conta. Ah, Rogério, como que eu faço aqui essa divisão com dois números na chave? É simples. Eu não consigo... Esse 12 aqui, ele é maior que o 7. Então eu não tenho como multiplicar um número por 12 para chegar a 7. Então eu peço auxílio para o número que está imediatamente à direita. Eu tenho agora o valor de 72. Qual o número multiplicado por 12 que chega próximo ou igual a 72? Aí eu vou ter que fazer a conta, né? Não é vergonha nenhuma. Pega lá o rascunho e faz lá. 12 vezes... Imagina um número que vai dar 72. Eu sei que se eu colocar o 6 aqui, eu vou chegar nesse resultado. Por que a gente pode presumir isso? Porque 6 vezes 2 vai dar 12. Eu estou procurando um número que termina em 2. Então provavelmente esse seja o número. Vamos fazer a conta? 6 vezes 2, 12. Coloco 2 aqui, sobe 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então 72. Ah, legal. Então se eu multiplicar 6 vezes 12, eu vou chegar no resultado de 72. E aí coloca aqui embaixo. 72 menos 72 vai igual a 0. Ah, Rogério, mas sobrou um 0 aqui. Não, não sobrou. Você vai pegar esse valor de 0, abaixa esse 0 aqui. E o que eu faço? Quantas vezes eu multiplico 12 para chegar em 0? 0. Se eu multiplicar 0 vezes 12, vai dar 0. E 0 menos 0 é igual a 0. Então o resultado aqui da minha conta, dessa divisão de 720 dividido por 12, é igual a 60. Então eu tenho aqui que x é igual a 60. Esse 60, o que é esse 60? Esse 60 é o valor da minha mercadoria sem o acréscimo. Então eu vou responder que o valor da mercadoria sem o acréscimo, o valor sem o acréscimo, é igual a quanto? Igual a 60 reais. Ah, Rogério, porque de onde apareceu esses dois zeros aqui? Já apareceu desse valor, que eram 72 reais. Aí na hora de fazer a conta, eu omiti esses valores. A mercadoria tinha antes do aumento de 20% é igual a 60 reais. Tudo bem? Tranquilos? Espero que eu tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e assistam nossos vídeos. Até a próxima aula. Abraços.